Olá, vamos então a mais um vídeo aqui de novidades do Scriptcase. Desta vez eu vou mostrar uma novidade lançada na versão 9.5.003. Então, liberamos aí uma release e nesta release trouxemos algumas implementações dentro do campo de upload de imagem e arquivos das aplicações de formulário, consulta. Então, a gente já tinha liberado várias novidades nesse campo aí na versão 9.5 e agora eu vou mostrar mais duas novidades que adicionamos dentro desses tipos de campo. Então, vamos criar aqui uma aplicação de formulário. Eu preciso que a tabela tenha imagem, porque a gente vai trabalhar com campo do tipo imagem ou arquivo. Então, no caso da tabela de categorias, ela tem esse campo do tipo imagem. A gente tem esse projeto de banco de dados aqui no nosso samples. Ok? Então, esse é o formulário. Eu tenho aqui as categorias com esse campo imagem. Posso subir aqui uma nova imagem. E a gente está utilizando o tipo de campo imagem banco de dados. Então, vem aqui nos campos, campo imagem. A gente vê aqui que ele está utilizando no script case o campo imagem banco de dados. E no banco de dados o campo é do tipo blob. Ou seja, a gente está salvando a imagem dentro do banco de dados. A gente liberou na versão 9.5 a 0.0 a opção de você integrar com as APIs na nuvem. Para essa opção, você tem que utilizar aqui o imagem e nome do arquivo. Então, ele na hora traz aqui as opções de integração com o API. Porque aí ele não vai salvar no banco de dados, e sim dentro da API de armazenamento. Ou se você quiser, também pode usar essa opção para salvar em uma pasta específica do seu servidor. No caso aqui, a gente vai utilizar banco de dados mesmo. E aí, a opção que a gente liberou agora nessa release 003, foi essa opção aqui. Extensões e tamanho de upload. A opção de definir as extensões, ela já existia na versão anterior. Entretanto, a gente adicionou a opção de você limitar o tamanho. Certo? Então, você já podia fazer a definição das extensões. Ou seja, eu quero, nesse campo, definir apenas que seja aceito tipos de imagem PNG ou JPEG. Isso já era possível. Entretanto, agora você vai poder também definir o tamanho. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse campo do tipo imagem. Eu vou vir aqui e vou dizer que ele vai aceitar apenas PNG. Certo? Então, ele vai aceitar apenas PNG com 50 Kbytes. No máximo, 50 Kbytes. Então, se eu tentar adicionar um arquivo JPEG, ele não vai aceitar. No momento que eu coloco apenas uma extensão, ele vai restringir apenas para essa extensão. Então, eu venho aqui, selecionar arquivo. Eu vou tentar essa PNG. E aí, ele vai dizer que o tipo de arquivo é inválido. Ok? Então, se eu deixar em branco, ele aceita qualquer arquivo de qualquer tamanho. Não vai fazer nenhuma restrição. No momento que eu coloco uma regra, ele já vai fazer a restrição para essa regra. Se eu quiser adicionar outros tipos de extensão, eu posso adicionar aqui. Então, eu posso colocar os outros tipos de extensão. JPEG. Ou JPG. E vou colocar aqui o tamanho também, 50 Kbytes. Eu posso fazer dessa forma, certo? Ou eu posso colocar um valor diferente. No entanto, quando os valores forem iguais, faz sentido que você utilize apenas uma regra. Você não precisa ter duas regras para o mesmo tamanho. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou adicionar aqui um espaço e colocar JPG. Ele já vai aceitar e ele vai entender que os dois vai ter esse limite aqui. Eu posso deletar aqui essa regra. Vou ter apenas uma regra separando as extensões por espaço. Ok? A gente colocou aqui o exemplo. Você pode também, na versão anterior, ela era separada por ponto e vírgula. A partir de agora, ela vai ser separada por espaço. Ok? Então, agora ele está aqui com essa opção. E eu tenho uma outra flag que a gente adicionou, não na 003, mas na versão 002, que foi essa flag aqui de área de upload clicável. Ela faz com que essa área aqui de upload, ela fique clicável para você subir o arquivo. Você pode arrastar ou clicar aqui também. Então, eu posso habilitar aqui essa opção, área de upload clicável. Vamos executar. Ok? Então, eu tenho agora a área de upload clicável. Ele tirou o botão selecionar e deixou aqui. Então, eu posso vir aqui. Vou selecionar uma imagem, por exemplo, de mais de 50. Essa imagem, ela tem 125kbytes. E ele informou aqui que o tamanho do arquivo não é válido. O máximo permitido é 50kbytes. E aí, eu vou tentar colocar aqui uma imagem menor, com 2,35kbytes. E ok. Ele vai salvar aqui com sucesso. Posso colocar de volta aqui a da categoria doces. Também tem menos de 50kbytes e ele vai salvar com sucesso. Ok? Então, essas duas opções aqui. A área de upload clicável. Fica bacana aqui que ele remove o botão selecionar. Deixa só a área de upload. Se você também não quiser mostrar a área de upload e apenas mostrar o botão selecionar, também pode. A gente tem a opção também de não mostrar a área de upload. Deixar apenas com o botão selecionar. Vai depender de como você está organizando aí o seu formulário. Certo? Então, aqui ó. Ele deixa só o botão selecionar. Ok? Então, essas novas opções aí para o campo... Tanto o campo imagem, banco de dados ou nome do arquivo. E campo documento, banco de dados ou nome do arquivo. Complementando aí as opções que a gente liberou na versão 9.5. Já foram através de sugestões. Então, continuem dando sugestões para que a gente possa sempre melhorar o Scriptcase. Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade. Fiquem ligados. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.